Eu tinha um... um playstation 1, eu tinha um playstation 2, caralho, eu jogava todos os jogos que você pode imaginar, velho, GTA, todos os GTA, todos, já joguei Goody of Raw, Goody of Raw, Medal of Rome, Honra, Resident Evil, Mario, hum, jogava muito, e eu sou louco pro videogame, eu visto videogame, eu sou videogame, eu penso videogame o tempo todo, tava louco, quando eu tinha um playstation 1, tava louco, e saísse o que, o 2, saiu, comprei, Aí eu comecei a juntar dinheiro já, pra sair o 3, e eu comprar o playstation 3, maluco, saiu o playstation 3, comprei, tudo direitinho, mas pensando no playstation 4, pensando em trocar o meu pelo playstation 4, quando o playstation 4 chegou, 4 mil reais, 4 mil reais, o que que eu vou fazer com 4 mil reais, eu mudo de vida, ou eu compro um playstation, ou eu mudo de vida, porque se eu pagar 4 mil reais, eu faço o que, eu faço um transplante de rim, doido, vai ser o console mais caro do mundo, com 4 mil reais, eu invisto, 3 mil, na minha armadura de megazord, pra fazer cosplay, e ganhar todos, todos os campeonatos do Brasil, compro uma pousada, um hotel, qualquer coisa, mas não playstation, tá caro, tá caralho, Mark Stanley, que é o presidente da playstation na América Latina, postou uma frase dizendo, ah, pessoas do Brasil, que é nós, pessoas do Brasil, vocês vão saber porque que o console tá tão caro, a gente não quer saber porque que tá caro, nós, a gente quer que é abaixo, meu irmão, filho de rapariga, sabe quanto é que vai ser o playstation lá nos Estados Unidos, 399 dólares, o que dá em torno aí de 867 reais, imposto, tá caro porque tem imposto, eu odeio imposto, odeio imposto, Eu vou pra os Estados Unidos comprar um playstation? Eu não sei, mas sairia mais barato, aí a galera tá falando, não, eu me recuso a comprar um playstation 4 de 4 mil reais, eu me recuso, recuso é o caralho, eu não me recuso não, eu não tenho dinheiro, eu tava conversando ontem com um amigo meu, ele falou, ah, tu viu aí, playstation 4 vai ser 4 mil e pouco, 4 mil já é muito, macho, 4 mil é muito, tem negócio de 4 mil e pouco não, Não, eu vou tirar 4 mil reais da onde, se eu nem trabalho, eu só assisto anime, jogo videogame, punheta, eu vou tirar 4 mil reais da onde, da aposentadoria, da merda da minha avó, nunca, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho, mas eu não posso, porra, ai meu irmão, O que o puni disse é quem? Hã? Dilma, Dilma, porque fui vaiada na copa, aí falou, não, fui vaiada, ai, pois esses filhos de rapariga pequeno, que é gente, vão tomar no cu quando vem o preço do playstation, vão botar 10 mil, conversou com o cara da Sony, vamos botar 10 mil, ele falou, não é caro, falou não, vamos botar 6, é caro, vamos botar 4, uh, show, é mais, A massa, a massa não é caro ainda, isso ai só eu falando, mas fechou nos 4 mil, imposto, Mark Stone, diminui esse preço, fera da puta, porque senão, rrrr E aí